Oi meus amores, tudo bom minha gente com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje o vídeo é de enxoval, né? São panos de prato, kits de cozinha, coxas de cama. Aí caso você não goste desse tipo de vídeo, eu convido a você a dar um tour, né? Aqui no canal Galega Barreiros, que tem outros tipos de vídeos também, tá bom? Para quem não sabe, minha gente, eu vendo enxoval, tá? Eu mostro aqui no meu canal, né? E vendo através do meu zap, que vai estar linkado aqui abaixo, tá bom? Caso você tenha interesse. Então já avalia o vídeo, para você não esquecer no final, tá bom? E bora para mais um vídeo. Então pessoal, vou começar por esse kit, que é praticamente o clássico, né? Dos kits de cozinha, que é esse kit branco. Lembrando, pessoal, que cada kit de cozinha compõe nove peças, tá? Caso você goste desse tipo de produto, eu abaixo aqui do vídeo, eu deixo o meu zap. Você entra em contato, aí eu explico para você tudo direitinho, tá bom? Como funciona. Eu envio para todo o Brasil, pessoal, porque eu envio pelo correio. Aí eu não vou falar mais não, vou só mostrar aqui para vocês a lindeza desse kit. Eu estava perdendo em um sonido, e eu estava em casa de novo, até a lindeza desse kit. Eu estava perdendo em um sonido, até a lindeza desse kit. E aí eu vou falar mais não, vou falar mais não. E quem adquiriu aqui esse kit foi a amiga e seguidora Emenete. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Caso não seja, amiga, vá perdoando a amiguinha aqui, viu? Um super beijo. Ela é do Estado do Maranhão, minha gente. Ela é um amorzinho de pessoa. Muito obrigada, amiga, aí do carinho, viu? Vou deixar a fotinha dela aqui para vocês verem. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Lembrando, gente, que esses kits agora eu estou vendendo no cartão de crédito também. Vou mostrar para vocês, pessoal, agora seis panos de prato. Vou mostrar de um por um. Esses seis panos de prato é tudo da mesma pessoa. Ela quis esse verde aqui, mescladinho de duas cores. Aí vem esse tecidinho aqui, xadrezinho. O bico de cambraio. Olha que lindo, minha gente. E o bico, todo o tom sobre tom mescladinho também, ao lado, arrudeando o pano de prato. E olha o tamanho dele, minha gente. Ele é enorme. Dá para cobrir até um fogão de seis bocas. O próximo, pessoal, foi esse na cor laranja. A mesma coisa, ó, o crochê tom sobre tom mescladinho, tecidinho xadrez, o biquinho também de cambraio de linho. E olha que cor mais linda também. Próximo, pessoal, foi esse aqui na cor vermelho. Não é o bico de uma cor só, tecido xadrezinho, bico cambraio de linho. Olha que coisa mais linda também. Mais um pano de prato, esse na cor mostarda. O bico de crochê, só uma cor só. Tecido liso. Olha como ficou bonito. Música O próximo, minha gente, foi esse na cor preto com branco. Olha como ficou bonito também. Não tem nenhum feio, né, gente? A gente pira nesses enxovais, não é mesmo? E uma cozinha arrumadinha, minha gente, é tudo de bom. Olha esse pano de prato, que coisa mais linda. O bico de crochê numa cor só, no preto. O tecidinho aqui, ó. Todo xadrezinho delicadinho. Aí, pessoal, a dona desses panos de prato, o nome dela é Rita de Cássia Souza. Um beijo, minha linda. Minha gente, a gente encontra tanta gente linda, né? Linda de coração, pura, de alma limpa. Ela é uma fofa. Muito obrigada, viu, Rita? Rita é o nome da minha mãe. Ela é de Feira de Santana, Bahia. Como eu falei pra vocês, eu envio pra todo o Brasil, porque eu envio pelo correio, tá bom? Você vai amar seus panos de prato, porque a gente mostrando assim no vídeo é uma coisa. Mas, pessoalmente, é mais bonita ainda. Então, Rita, um cheiro bem grande, minha linda. Muito obrigada do carinho. Vou deixar a fotinha dela aqui, que ela é uma seguidora bem fofa mesmo. Obrigada de coração pelo carinho, viu? Aí, pessoal, vou mostrar agora uns produtos pra vocês de uma seguidora. O nome dela é Caroline Sara. Ela é de Cajamar, São Paulo. Um cheiro, meu amor, bem grande pra você. Ela é muito fofa, gente. Precisa de ver. Ô, meu Deus! Tem gente assim que entra em contato que dá vontade de eu pegar, botar no colo e balançar. Porque é aquela fofurice de pessoa. E a Caroline não é diferente. Vou deixar uma fotinha dela aqui pra vocês verem. A Caroline, um tempinho aí atrás, tinha entrado em contato comigo. E tinha pedido uns kits de cozinha. Eu até já tinha mostrado aí num vlog anterior pra vocês. Não sei se foi o mês passado. Ela pediu alguns kits. Aí, eu mostrei. Só que eu ainda não enviei pra ela. Porque ela acabou que gostou tanto, sem receber ainda, né? Os produtos em casa. Porque ela disse, não, Galega, deixa aí na sua casa. Que eu vou pedir mais uns produtos que eu quero aproveitar o frete. Aí, ela pediu mais uns kits aqui, que me deu até um branco. Quantos foram? Se eu não me engano, foram três, gente. Cada um mais lindo que o outro. Então, eu vou aproveitar. Vou mostrar os de agora e vou mostrar os de antes. Que vai dar uma caixa bem grandona. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar os três que ela pediu agora, dessa vez. E vou mostrar os anteriores. Porque as coisas bonitas, a gente não cansa de olhar, né, minha gente? Aí, vocês já verem todos, tá bom? Aí, minha gente, lembrando que aqui abaixo, eu deixo o meu zap, viu? Mas, não se aperreio, não. Caso você entre em contato e eu demore um pouco. É porque muita gente entra em contato de uma vez só. Aí, como é eu, né, pra responder, dar atenção, explicar como funciona. Aí, demora um pouquinho, minha gente. Entra em contato 200, 300 pessoas. Aí, por isso que demora, viu? Mas, não é porque eu não quero lhe atender, não. Tá certo? Tenha uma paciênciazinha que a amiguinha responde sim você. E, com certeza, será um prazer enviar pra você também, tá bom? Então, bora começar por esse, minha gente. Que é a coisa mais linda. Todos eles, minha gente, são nove peças, né? A menos que a pessoa queira comprar peça a mais. Mas, o padrão são nove peças. Esse kit que ela quis, é um kit que faz tempo que eu tinha postado aqui no canal, no YouTube. Ele era até uma cor lilásinha. Aí, nós adaptamos nessa cor que ela quis, com rosa com branco, minha gente. Diga isso, né? A coisa mais linda. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. E vocês mesmos vão tirando as conclusões de vocês. Que kit mais maravilhoso. Ah, e só uma coisa. Lembrando que a gente faz em outras cores também. Eu não, né? A senhora que faz. Porque a pessoa aqui só sabe admirar. Eu não sei pregar um botão, minha gente. Pelo amor de Deus. Mas, o que é bonito, a gente reconhece. Não é mesmo? Coisa bonita. É trabalho bem feito. Não é mesmo? Send a prayer if I'm out of luck Send a little love and I'll make it back Send me a letter and a bottle of wine Telling me I will be fine Baby, I'm stuck with a halfway heart Slip away if I come too far Pick me up when I'm in pieces Oh, that halfway heart of mine is a rolling storm Make me roll right home Halfway heart Halfway heart Sing to me if I lose my voice Is that a better route if I lose my chorus Count on my company and I'll make it back Olha pessoal, o próximo é esse verde aqui Que não deixa a desejar em nada Pelo contrário, eu sou suspeita para falar Que eu amo também essa cor E esse aqui ela comprou para presentear a sogra dela Parabéns a ela, né? A sogra dela, eu não sei o nome dela Mas um beijão para a senhora Muito obrigada do carinho Que ela sempre acompanha aqui o canal Principalmente nesses vídeos de kit Ela gosta bastante A verdade, né, minha gente? É que uma sogra boa merece mesmo Eu tiro por experiência Minha sogra era uma segunda mãe Aí o bico dele, ó Mescladinho Tom sobre tom Minha sogra A heart in my still home Maybe roll right home Baby, I'm stuck with a halfway heart Flip away if I come too far Pick me up when I'm in pieces So out at halfway O próximo, pessoal, é esse branco. Ela quis com o cacho todo na cor rosa. Olha que lindo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, minha gente, acho que foi o mês passado. O que ela tinha pedido foi a Caroline. Foi essa toalha de mesa. Uma mesa para seis cadeiras. Olha que coisa mais bonita! Música... Aí, assim, pessoal, esse cacho assim, ó, tá vendo? Ela pega nos quatro cantos da mesa rodeando e ainda pega esse cacho assim, ó, no meio da mesa. Pensa na toalha top das galáxias de linda. Aí, ela quis essa branca. Aí, minha gente, mais um kit para formar conjunto com a toalha de mesa. A Carolina arrasou, não foi? Olha que lindeza! Muito linda isso aqui, minha gente. E, assim, branco é branco, né? Tudo que você colocar, aí, realmente combina. Música... 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 Ó, minha gente, o próximo que a Carolina escolheu. Se não é a coisa mais linda também. Amarelo. É um amarelo ouro, sabe? Parecido com mostarda. Música... Aí, a Carolina quis também um pano de prato, ó, pra combinar com aquele kit branco. E, com a toalha de mesa. Música... 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 Quis também um pano de prato na cor vermelho, pra combinar com o kit vermelho dela. Música... Música... Oi, minha gente, olha esse kit maravilhoso. Essa seguidora, ela é aqui de Pernambuco. Daqui a pouco eu falo o nome dela pra vocês. Ela escolheu esse kit, ó, nove peças. Aí, ela quis uma coisa, assim, bem delicadinha, gente. E dá uma sensação, assim, de recém-casada. Porque ficou tão delicadinho, sabe? A coisa mais linda. Aí, ela quis o branquinho, com o bico, assim, ó, bem rosinho. Olha que graça. Como ficou meigo, né? Ela quis no rosa. Aí, ela quis uma rosa mais escura, um pouco. E a outra tonalidade mais clarinha. Olha isso, gente. Que gracinha ficou o kit dela. Muito meigo, né? Aí, o kit dela, gente, são nove peças. Aí, ela quis um pano de prato. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o pano de prato, ela quis igualzinho o kit pra ficar todo padronizado, né? Tipo, quando ela colocar o kit, deixar o paninho também arrumando a cozinha. Olha que graça. O bico rosa claro também, igual o kit. E ele é grande, tá, gente? Ó, o pano de prato, ele é bem grandão. Dá pra cobrir quase aí um fogão de seis bocas. Então, pessoal, o nome da seguidora da minha amiga, ela é Rosineide. Ela é aqui de Vicência, Pernambuco. É uma conterrânea, né? Uma nordestina. Um beijo, meu amor, pra você. Olha que gracinha ficou o seu kit. Muito fofo. Pode ter certeza que você vai amar. Pessoalmente, é mais bonito ainda. Vou deixar uma fotinha dela aqui pra vocês verem. Muito obrigada, viu, Rosineide, do carinho. A gente, de vez em quando, se fala no zap. Não é sempre porque a pessoa é corrida aqui. Mas, quando dá, a gente que se fala um pouquinho, ela é uma fofa. Sempre acompanhando aqui o canal. Beijo grande. Muito obrigada por tudo, viu? Amanhã mesmo, meu galer, já vai enviar pra você no correio. Eu deixo o código de rastreio, que aí você vai rastreando daí, tá bom? Mais um kit, minha gente, de outra seguidora. Daqui a pouco eu falo o nome dela pra vocês. Ela quis um kit branco também. Aí, ela já quis nesse modelo aqui, ó, copo de leite. Em duas tonalidades diferentes. Olha que lindo, gente. São nove peças também, tá? Cada química. I don't know a single thing That I haven't done To make you notice me Let me be real here When I see you, my heart starts racing But I don't know if I like this chasing And playing And waiting around It's a shame that my hand starts shaking All of the time when you're around me But this time This time Girl, I know what's bothering me I need somebody to love Oh Nah, 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 nah Don't you see what's wrong with me I need somebody to love Nossa, tá lindo, não tá, minha gente? Deixa eu abrir ali o pano de prato também Que ela quis Pra complementar o kit Ela quis o pano de prato, minha gente Igual o kit, ó Todo branquinho O mesmo cacho Porque aí fica todo padronizado, não é? Tem bastante brilho É porque às vezes foca E às vezes não foca Esse kit, pessoal, é de Marilda O nome dela Um beijo, minha linda Se eu tiver uma fotinha Eu vou deixar a foto dela aqui também Ela é do Mato Grosso do Sul Bem longe, né, minha gente? Mas mesmo assim Ela quis porque vai pelo correio, né? Oi, pessoal, bom dia Tudo bem com vocês? Já é outro dia, tá? Aí eu vim mostrar esses produtos aqui Olha que toalha de mesa mais linda Tá torta assim, gente? Porque eu joguei assim aleatoriamente, sabe? Olha Olha que bico maravilhoso Nessa cor marfim Que é uma cor assim, ó Bem delicadinha Vou afastar aqui pra vocês verem É uma toalha de mesa pra seis lugares, gente Eu não vou abrir ela toda, não Porque só aqui já dá pra vocês verem, né? A cor do tecido O cacho Ó, essa aqui não é de seguidor É porque ela trouxe algumas coisas Alguns modelos Só pra mim mostrar pra vocês Tá vendo? Aí esse cacho assim, ó Gente, de L Pega nos quatro cantos, né? Da toalha de mesa Ó Eu achei muito bonita Bem elegante assim a cor Linda Ó, gente A toalha de mesa É uma toalha pra mesa de seis cadeiras Tá? Essa minha é de oito cadeiras Mas eu coloquei aqui Só pra vocês terem uma noção, ó Ela pega esse cacho aqui Nos quatro cantos da mesa E ainda pega ali Arrudeando a mesa Na parte de cima Do tampo da mesa Viu? Nossa Mas ficou linda, né? Minha gente Ó, pessoal Aí tem esse outro kit aqui Que é também nessa cor marfim Ó Ele fica delicado E alegre ao mesmo tempo Com esse cacho de frutas aí Bem tropical Olha que graça Ó, gente Esse aqui já é na cor laranja Bem tropical também Ó Crochê todo mescladinho Tom sobre tom Olha que lindo Ficou, né? Bem alegre Bem colorido Ficou, né? Temela Melhor Ficou, né? Hạt Lindo, né minha gente? É cada um mais bonito do que o outro Quem aí gosta da cor de uva? Olha que lindo, gente, essa aqui é novidade Eu ainda não tinha mostrado de jeito nenhum pra vocês aqui no canal, né, esse modelo É uma folhagem assim, ó, com copos de leite Olha que lindo, gente, aí no branco o crochê tom sobre tom mescladinho I need somebody, I need somebody I need somebody, I need somebody Give me somebody, give me somebody I left things unsaid Oi minha gente, boa noite pessoal, já é outro dia, tá? E esse kit aqui maravilhoso é de uma seguidora e uma amiga Na verdade, o ano passado ela comprou bastante produtos, né, aqui comigo Comprou pra ela, comprou pra mãe dela, não foi? Rosiane O nome dela, minha gente, é Rosiane Ferreira da Silva Eu não vou aparecer falando o nome dela Porque eu já tô de pijaminha aqui, que já é tarde da noite Foi um lelele danado Mas é uma amiga super querida Vou deixar uma fotinha dela aqui, ó, no cantinho pra vocês verem É a Rosiane, uma fofa, uma querida Muito obrigada, viu, Rosiane? E tá aqui, amiga, mais produtinhos esse ano pra você Olha esse pink, gente Ela quis nessa cor, com esse caixa Olha que maravilhoso Ela tem um bom gosto danado Ano passado ela pediu kit com a mãe dela Comprou toalha de mesa Né, aí esse ano ela quis quatro panos de prato Que tão ali, ó, eu mostro já pra vocês E quis um kit de cozinha Que é esse aqui, maravilhoso Ó, kit Aí vamos olhar aqui, gente Os panos de prato Ela quis esse aqui, ó, na cor branca Ó como ele é enorme Olha que cacho mais lindo, gente Acho que ela vai presentear a mãe dela Né, com dois panos de prato E dois vão ficar pra ela Então ela quis esse branquinho Deixa eu puxar aqui o outro Olha esse outro cacho, ó Ele pega, assim, os copos de leite De cores diferenciadas Arrudeando até quase o final do pano de prato Tá vendo? Olha que lindo Esse aqui é todo branquinho, ó Aí ela quis um igual kit dela, né, minha gente? Porque aí fica todo padronizadinho Nossa, uma cozinha assim Toda arrumadinha é top, né? Ó, igual kit, o cacho Aí pediu mais esse outro aqui, ó Na cor uva, né? O lilázinho, lavanda Olha que graça Muito obrigado, viu, Rosiane, pelo carinho Dê um beijo aí na sua mãe Oi, gente, bom dia, pessoal Já é outro dia Eu tinha demorado a postar vídeos de kit Mas agora tem bastante, né? E olha esse com tema de Natal Na cor vermelho Posso ser que vocês vão ver esse vídeo, né, minha gente? Já tenha passado até o Natal Mas ano que vem chega logo, né? Olha que coisa mais bonita Também às vezes a pessoa faz a encomenda, né? Já deixa guardadinho E ele tá lindo, gente Não só pra Natal Olha isso Que gracinha Não só pra Natal Lay down next to me Close your eyes And we'll be free I'll keep my head high While we're crossing the land With all the mines we laid down It's gonna take us some time But I won't give up Though I know it's tough We need to break our patterns O próximo, gente, é esse verdinho Mas eu achei a combinação que ficou tão bacana Porque nessa parte aqui, ó Ela colocou o tecido marfim Aí, gente, ele dá uma combinação bem bacana, ó Tá vendo? O verde, que é mais escuro Com o delicado do marfim Achei que ficou bem agradável o kit Não ficou aquela coisa muito forte, sabe? Ficou colorido e delicado ao mesmo tempo We're walking down our path And the wind will change at last Like a song about our past So I'll just close my eyes And dream about Our kids and how They're running around Won't you come and lay down Next to me Close your eyes We'll be at first I can't see the point of pointing fingers E falando, pessoal, em delicadeza, olha esse. Também no tecido mafim. É um mostarda com mafim. Olha como fica bem elegante, né? Muito bonito. Eu acho bem sofisticado essas cores assim, sabe? Tem bastante brilho, gente. É porque às vezes não mostra o quanto tem. E agora, pessoal, vim aqui pro meu quarto, pra minha cama. Vim colocar pra vocês verem que linda essa coxa. Vamos começar também a vender coxas, tá? Tanto no tamanho casal. Eu não sei se vai ter no tamanho queen, que é essa minha. Aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês que linda, gente, a fronha fica. Olha o enxerimento. Essa aqui é na cor mafim com vermelho, olha. Enorme a fronha. Essa minha cama, gente, ó, ela é queen. Ela é bem grandona. E a coxa é no tamanho casal. Só pra vocês terem uma noção, que a coxa, ela é grande. Ó, tá vendo? Que essa é no tamanho casal. Por pouca coisa, ó, aqui eu botei alinhadinho pra vocês verem como ela fica. E aqui, gente, ela fica mais pra cá, ó, no colchão, viu? É porque a minha cama é queen e a coxa é um tamanho casal. Olha que linda, gente. Tem esse detalhezinho ali vermelho, ó, que dá todo um contraste com o detalhe aqui, ó, do babado. Nossa, eu amei. Achei tão linda, gente. Tão linda. Olha isso. Pra vocês verem, ó, que a diferença deu pouca coisa. Porque às vezes fica a dúvida, né, minha gente? Ai, será que dá? Será que não dá? Então, essa é um casal, também casal a coxa. E já quase que deu na minha cama, que é bem maior do que a casal. Ó, o enxerimento do bico. E aqui, gente, ó, vocês relevem, é porque eu tô com minha cama forrada de outra cor. Mas imagina se tivesse aqui com lençózinho branco, né? Como ia destacar mais ainda e como ia ficar mais bonito. Ó, lembrando que ela faz de outras cores também. Faz no pink, faz no rosa bebê. Imagina pra um quarto de criança, numa coxa dessa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri